Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei a hora que vocês vão assistir este vídeo. Antes de mais nada, muito obrigado por estar me assistindo, né? Fica este vídeo aí, vocês estão vendo aí na capa, é... qual o seu reality show, né? Tem vários aí. Ele pode dizer assim, ah, mas eu não gosto de reality show. Você pode até não gostar, mas você já opinou, você já ouviu falar, porque quem está aqui na rede social ouve, sabe, lê, nem que seja um pouco, sobre reality show. Então é sobre isso. Há de se entender que reality show, gente, não é só o confinamento, como muita gente pensa, como é o caso desse mais famoso aqui no Brasil, que é o BBB ou a Fazenda. Nós temos reality show de gastronomia, como Masterchef, Mestre de Sabor. Temos o de resistência, como é o caso de sobrevivência, aliás, como é o do No Limite. Temos de namoro, temos de luta, temos de gastronomia, como é o caso do Masterchef, né? Só para repetir novamente, não sei, né? E música, aliás, de música também, como é o caso do The Voice, tem o Kids, tem o Mas, que é o que eu mais gosto. E tem o Brasil, que é das pessoas acima de 18 anos. Então, no final, vocês que gostarem, que não são inscritos, se inscrevam. Os que já estão inscritos, curtam, compartilhem e comentem. Eu gosto de ler os comentários e respondo os comentários. Vocês sabem disso. Esse é o canal Mister Zen, é um canal de variedades. Vocês vão encontrar de viagens, a culinária, a opinião, reflexão, é de tudo um pouco, né? Então, vamos para o nosso vídeo. Olha isso aqui, esse barulho é chuva. Lá, nós estamos em pleno inverno amazônico e hoje está chovendo e muito, tá? Vamos para o nosso vídeo. Bem, o reality show, gente, ele pode ser, né? Já expliquei aliás, as formas, os tipos de reality que nós temos, né? Mas também ele é específico de TV. É um programa de TV que mostra pessoas comuns, né? Desconhecidas, como mostra personalidades ou celebridades, subcelebridades na sua maioria, né? Vivendo o seu dia a dia ou enfrentando desafios específicos. O mais famoso, a gente sabe, é o que está agora aí em voga, todo mundo comentando que é o BBB. Mas temos outros no Brasil, que não é o momento dos outros, como a Fazenda, no Limite. Esse que está atualmente, que é o de música, né? Tem mais que Singer. Tem o The Voice, que acabou com mais esses dias. Masterchef e Mestre do Sabor. Esses são os mais famosos aqui no nosso país. Mas nós temos no mundo, no mundo, os mais famosos. São quatro os mais famosos. Que é o Masterchef, o da Repol, né? Que é um reality de drags. É o da família Kardashian, que tem aquela famosa aqui, Kim Kardashian. E o BBB. Esses são os quatro mais famosos. Bem, existe uma controvérsia quanto ao primeiro reality show no Brasil, né? Dizem que foi a Casa dos Artistas em 1999. Só que tem uma questão, gente. Eles nunca anunciaram que foi o SBT, que aquilo era um reality show. Não foi apresentado como um reality na época. Também durou somente 59 dias. Era um confinamento, sim, de pessoas artistas, né? Pessoas famosas ou subcelebridades. Já existia naquela época, né? Então existe. Até o momento que se diz mais antigo. O primeiro, aliás, reality foi apresentado pela MTV. TV, tá? Também nesse período, chamado 20 e poucos anos. Esse que é considerado o primeiro reality show no Brasil. Vamos falar sobre a origem do BBB. Já que estão comentando tanto, né? Ele foi inspirado, gente, em um livro. Um livro de um autor inglês chamado George Wall, né? O título era O Grande Irmão Está Vigiando Você. Veja que interessante. Esse irmão era, na realidade, era um ditador, né? Que ele controlava o país por câmeras. Todo que lugar tinha câmeras. Inclusive as pessoas, quando faziam coisas erradas, eram punidas. O que acontece até hoje no BBB. Não é isso? Então foi baseado nesse livro. O título do livro é O Grande Irmão Está Vigiando Você. Olha que Big Brother quer dizer O Grande Irmão. Não é isso? Aí vem a controlação pela mídia. As punições. Ou seja, era um governo do medo. Governava pelo medo. No ano de 1999, na Holanda, foi criado o primeiro BBB. Ou seja, foi exibido pela rede de televisão Indemol o primeiro BBB. Aliás, BBB, ou seja, o primeiro Big Brother. Baseado nesse livro, ele foi criado por quê? Por John Demol. Que, se eu não estou enganado, é um dos sócios ou proprietários dessa rede de comunicações lá na Holanda. E ele fez, vendeu as franquias para cinco continentes. E hoje o BBB, ou BBB, ou Big Brother, é exibido para 70 países. Cada um com a sua realidade, com a cada um mostrando as suas especificações. Tem uns que as pessoas não podem rir, outras não podem dormir. Quando a pessoa vai dormir, eles ficam lá, fazendo balde com a pessoa que não durma. E no Brasil também tem casos de bigfone, paredão falso e tudo mais. Não é isso? Então, eles, cada um dentro de a sua realidade. Mas tem algo que tem que ser comum a todos. É o segredo. Tanto que eles confinam as pessoas antes. Ah, aqui também tem o tal de vidro, né? Que a pessoa fica também, aí escolhem depois. Isso não é a regra da franquia. Aí foi criado aqui também, não é isso? Então, ali eles vão criando. Dá-se a liberdade de criar, não é isso? O que eu posso dizer mais para vocês? É um programa que dá lucro. Muito lucro. Nós temos o mais famoso, posso dizer assim, a mais famosa das votações. O maior número de pessoas votantes foi na saída da Carol Conká, que as pessoas se envolvem. Aqui, mesmo perto da minha casa, saltaram até fogos. Eu pensei que fosse até ano novo. E tem pessoas que se envolvem de tal forma, né? E analisam como se aquilo fosse realmente a realidade. Eu não sei. Eu não posso dizer para vocês que essas coisas são muito subjetivas. Ali eles criam estratégias para que vocês acabem mostrando, eu acho que havia até o lado, que você não é realmente. Quando eles botam aquelas festas, você é obrigado a participar das festas. E ali nas festas oferecem bebidas a rodo. E as pessoas ficam embriagadas, fazem coisas que eu creio que não sou normal, nem teriam coragem de fazer. Não é isso? Então, as estratégias são essas. A questão das provas, você é obrigado, se não se perder, você é punido, ganha tal de estaleca, ou seja lá o que for. Então, é muito subjetivo as análises em cima, porque aquilo tudo é uma coisa momentânea. E já teve pessoas que foram canceladas ali. Pessoas ali que, coitado, hoje em dia estão lutando aí. E que eram famosas, que estão lutando aí para ver se conseguem emergir novamente, né? E outras que ficaram esquecidas. Nós temos aí pessoas que também venceram, ficaram famosas, no meu caso, de Graça Massafera, né? Todo mundo conhece. Sabrina Sato, é outra que não são mais conhecidas como ex-BBBs. Mas a maioria que ainda são faladas, são chamadas de ex-BBBs. Então, vejam bem, é um reality que ele cria tendências, né? Ele cria tendências. Eu já assisti um programa que tem famílias até que brigam, né? Discutem entre si. É, o povo se envolve, gente. Uma tal maneira. É, e às vezes fica aquela coisa, ninguém vê onde vai até a realidade, onde vai a ficção. Não é isso? Mas eu digo assim, eu não vou negar para vocês, que vez ou outra eu assisto. Porque eu estou aqui e aqui é virtual. Isso tudo para mim também é uma coisa de virtual, é um entretenimento, né? É uma forma de se distrair. O brasileiro gosta muito de futebol, de novela e também de reality show. Não é isso? E eu acho que era isso que eu ia trazer para vocês, gente. Conversar, trazer um conteúdo leve, né? A plataforma, ela está pesada. Tenho assistido muitas coisas horríveis que eu não comento, mas eu fico na moita, como chamam por aqui. Eu quero trazer uma coisa divertida, diferente, descontraída. E vim falar sobre reality show. Tenho meus preferidos. Tenho. O meu preferido é a fazenda, porque ali as pessoas trabalham. Quem está ali trabalha, tem que trabalhar. Enquanto que no concorrente, por mais que seja mais famoso, as pessoas não trabalham, ficam na ociosidade. E se diz que mente parada, corpo parado é oficina do maligno. Não é isso? Então, eles criam essas situações para as pessoas ficarem ali, acabam ficando deprimidas ou agressivas e tudo mais. O lado escuro do ser humano. O outro não, o outro trabalha. Eu gosto também do MasterChef, a questão da gastronomia. Eu gosto de comer, né? Tem as curiosidades regionais. Isso é muito importante. E o de vocês, quais são os realitys que vocês gostam? Ah, eu gosto do limite também, né? Ali, limite ali, a sobrevivência, né? A resistência, eu acho importantíssimo isso. E vocês, por isso que está a pergunta, né? Qual o seu reality show? Qual é que você gosta? De música? O meu de música é de voz e mais. Não é pra vocês, porque são músicas do meu tempo, né? Eu tenho já uma certa idade, então eu gosto de assistir. E me emociono, por sinal. Eu sou assim. Ariano é assim, né, gente? Também se emociona. Eu não... Era o que eu tinha pra vocês. Era o que eu tenho pra hoje. Quarta-feira, debaixo de muita chuva. Graças a Deus, porque tem lugares que nem chuva. E a chuva nos traga. Que venha chuva de bênçãos pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que abençoe a minha vida. Pois estamos precisados e muito. Da misericórdia e das bênçãos de Deus. Tá, gente? Tchau. Até a próxima. Que Deus abençoe a vida de você. A minha e a nossa vida. Tchau. Tchau.